Salam Aleko rapaziada, tô aqui pra mostrar pra vocês hoje as melhores ferramentas do Adobe Illustrator pra quem é ilustrador ou pra quem gosta de fazer arte, né mano? Deixa o teu like no canal, te inscreve se tu não é inscrito e bora pro vídeo meus cupincha, é os gurias gurias Vamos começar pela ferramenta que mano, todo designer ilustrador ou metido a designer ilustrador tem que saber Pentool, é uma das melhores ferramentas pra tu vetorizar, beleza? E eu não falo dela só aqui pelo Illustrator, mas lá no Photoshop também, mas como hoje o vídeo de Illustrator Mano, Pentool, então aqui ó, vou pegar, já vou até deixar aqui a opacidade da minha layer com 40% e vou bloquear ela e vou criar uma camadinha em cima aqui Vou pegar ela, o atalho dela é a letra P de Pentool E cara, é uma das melhores ferramentas que tem pra gente vetorizar o nosso desenho aí ó Vou botar como contorno, né? Por quê? Porque tu consegue ter um controle muito bom de linha, principalmente, às vezes tu acha que uma mesa digitalizadora seria muito bom Só que a própria Pentool, olha aí ó Só que a Pentool, ela tem um controle, mano, muito bom, né? Ela é muito próxima com a Pentool lá do Corel, né? Pra quem utilizou o Corel há muito tempo Ou pra quem nunca utilizou nada, ela é bem simples de utilizar, mano Quando tu aperta ela simplesmente sem puxar, ela cria linhas retas Quando tu clica e segura um pouquinho e puxa Ele vai criar essas hastes, ó Que te permitem aí um melhor uso dela, né? E caso tu queira aprender sobre o Pentool Tem um cardzinho que eu vou deixar aí em cima Onde tu vai clicar e tu vai ter uma aula de Pentool, beleza? É super prático, mano Pentool é uma excelente ferramenta pra vetorização Eu gosto muito dela Porque, como eu falei no início Eu tenho o melhor controle sobre o que eu tô fazendo Muitas vezes tu tá com a mesa digitalizadora E tu acaba, às vezes, errando alguma coisa E com a Pentool, não Com a Pentool tu consegue Depois que tu exercitou bastante ela, né? Tu consegue utilizá-la com maestria Então é muito bom essa ferramenta Fora que tu consegue depois utilizar outras ferramentas Que eu vou falar, inclusive, aqui neste vídeo Beleza? Então, pratique a Pentool Pega uma imagem tipo assim e vai fazendo, vai fazendo Ou tu vai no site Bezier Game Eu vou deixar pra vocês aí o link na descrição Que é um site pra tu exercitar o uso da Pentool Beleza? Bora pra próxima ferramenta Próxima ferramenta é a ferramenta Lápis Que é maravilhosa Então, novamente, eu vou baixar a opacidade aqui da minha imagem Cliquei nela, vou virar aqui Baixei e vou bloquear Agora eu vou criar uma camada em cima E o atalho da ferramenta Lápis é a ferramenta N Então eu vou selecioná-la aqui Uma leve configuração Aperto Enter E venho aqui e deixo Tentem deixar o painel de vocês igual a esse aqui Não deixem muito suavizado Nem muito fiel ao traço Deixa bem no meio Que deve ficar no meio termo Que se tiver muito preciso Vai sair tremido Quando tu fizer com o teu mouse E se tu botar suavizado Ele vai sair muito suavizado Às vezes vai querer fazer uma coisa mais pontuda Ele vai suavizar Vai deixar muito redondo E aqui deixo as marcações de vocês Igual eu deixei essas minhas Beleza? Aí, cara Muito simples Boto aqui o contorno Boto pra contorno E vou vir aqui A única coisa que eu tenho que ter É um controle melhor do mouse, né? Olha, ele fez aqui uma linha fininha Volta Ctrl Z Ctrl Z, né? Selecionei Seleciono aqui E vou aumentar aqui o meu traço Beleza? Vou vir aqui Ferramenta N Ah, pega Agora Quero ver Fazer esse bagulho redondo aqui, mano O balãozinho Essa ferramenta O único Quesito dela É que tem que ter um controle Um pouquinho melhor, né? Da tua mão Aí, junto com essa ferramenta Tu usa a ferramenta A A letra A, né? Que é A ferramenta de ajuste De pontos e hastes, né? Consegue vir aqui, ó E ajustar Os teus pontinhos Se tu quer tirar algum ponto Dessa linha que tu tem Tu vem com a ferramenta menos Clica Clica e tira Volta pra ferramenta A Com a letra A, ó E tu consegue ajustar, ó Aí volta pra ferramenta N Vou voltar pra ferramenta N E vai fazer o teu desenho de novo aí, ó É uma ferramenta muito boa também Só que ela exige um pouquinho, né? De controle Um controle um pouquinho melhor, né? Ferramenta A Volta pra ferramenta A Aqui, ajusta os pontos E tem um controle um pouquinho bom Na hora de fazer o traço, né? Tenta ser um cara tremelico aí, mano Aqui tu tem que ter um pouquinho mais de controle na mão Ó a diferença de um pro outro, ó Essa aqui saiu reto E agora vai ser reto É Só que vocês aqui estão sendo suavizados Vem com a ferramenta A E ajusta aqui, ó Então são ferramentas muito boas Saiu Não saiu como era pra sair Mas daí tu vem com a ferramenta A, ó E ajusta Vai ficar ponto dexa E temos aqui, ó A linguinha Do garotinho E aqui temos os olhinhos, né? Olhinho Um olhinho Então essa é a ferramenta N Ferramenta Lápis E agora A gente vai falar de uma ferramenta Essa ferramenta aqui Ela é muito boa Por quê, cara? Eu gosto dela quando são traços pequenos, né? Às vezes tem traços pequenos pra fazer E ela se comporta muito Com Como uma pendule Só que de uma maneira que tu controle Beleza? Tu não fica Clicando Fazendo pontos Não Tu simplesmente vai com teu mouse, ó E leva pra onde tu quer Mas é aquilo Tem que ter um controle de mouse, né? Um pouquinho Bão Tem que treinar isso E agora a gente vai pra uma ferramenta Que ela É justamente pra quem usa Esse tipo de 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 ferramenta Usa a ferramenta Lápis Não a ferramenta A ferramenta Pentool também, né? Pode ser a ferramenta Pentool Ou a ferramenta Lápis Mas Eu gosto muito de utilizá-la Depois que eu faço com a Lápis O que que é? É a ferramenta Shift W Então a próxima ferramenta É a ferramenta Largura Shift W Ferramenta Shift W Depois que eu tô aqui Fiz o meu desenhinho Eu quero aplicar o efeito de pressão É o efeito de traço fino e grosso Em algumas partes do desenho Muito simples Shift W é o atalho O que que eu vou fazer? Eu vou Simplesmente vir aqui, ó Quando eu Clico na minha linha e puxo Ele engrossa Se eu puxo pra dentro Ele afina Então eu vou puxar aqui, ó Pra deixar grossinho ali E aqui nas pontas Eu vou Afinar, ó Pra dar o efeito de Aqui ficou muito grosso na real, ó Pra dar o efeito de Né? Feito com mesa digitalizadora Efeito de mesa digitalizadora No teu desenho, ó A diferença que já Já tava do outro Se eu trouxer o desenho pra cá Vocês vão ver a diferença, ó Olha aqui, ó Os traços retos Aqui nas pontas E aqui os traços Suavizados com a ferramenta Shift W Então se tu Não tem mesa digitalizadora E utiliza o mouse Pra fazer teus desenhos Aqui no Adobe Illustrator Essa ferramenta é pra ti Shift W Exercitem a ferramenta Shift W Não tem mistério Tem uma linha Que afinar ela Puxa pra dentro Quer engrossar Puxa pra fora Puxa pra dentro Afina Puxa pra fora Engrossa Beleza? Shift W É a ferramenta Vamos agora Pra próxima ferramenta Que é uma ferramenta Maravilhosa Pra pintura E espero que vocês gostem Beleza? Eu não podia gravar um vídeo Né? Não podia gravar um vídeo E não falar do Pathfinder É uma ferramenta muito boa Pathfinder Eu utilizo ela muito Pra fazer pintura No Adobe Illustrator Porque é uma pintura rápida E uma pintura boa Beleza? Então Muito simples Eu tenho o meu traço Do meu desenho aqui Que eu já fiz Só que temos um Pra gente poder fazer essa pintura Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu pegar aqui O nosso desenho Que a gente fez anteriormente Vou dar um CTRL C E vou trazer ele pra cá Só que Pode ver Vou mostrar pra vocês A diferença de um desenho pro outro Esse traço aqui Que se vocês olharem Pode ver que ele tá Em traço Né? Esse aqui Tá todo em shape Olha a diferença A diferença é que Um Opa Um é linha Se eu clicar aqui Vocês vão ver Que ele tá mostrando Que ele é contorno E esse aqui Ele tá mostrando Que ele é preenchimento E o nosso traço Pra tu utilizar No Pathfinder Tu tem que estar com ele Feito em preenchimento Como que eu faço isso? Esse aqui tá todo em contorno Né? É muito simples Tu vai vir aqui Objeto Caminho Contornar traçado E ele vai transformar Automaticamente Tudo em Tu selecionou Né? Em preenchimento Só que Pode ver que tá tudo separado Né? Porque a gente fez Cada parte De uma vez O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar Tudo ele aqui Vou vir aqui No meu Pathfinder Pra tu habilitar O teu Pathfinder Tu vai vir aqui Em janela Pathfinder Aí ele vai habilitar Esse painelzinho aqui Beleza? Feito isso Tu vai vir aqui Vai clicar nesse primeiro Ali que ele vai juntar O teu traço Pode ver que já juntou Tudo Aqui ó Dei um CTRL Z Pra vocês verem Ele tá separado Só que Se eu selecionar aqui Meu traço E vier aqui ó Ele vai juntar tudo Então juntou Meu desenho Agora ele tá pronto Pra ser pintado No Pathfinder É isso que eu fiz Aqui Nesse desenho Dessa lhama muito louca Ele tá todo junto Já o meu desenho Eu já fiz Ele tava como linha Transformei em preenchimento Vim no Pathfinder E juntei tudo ele Agora Olha como é legal Esse tipo de pintura Aqui Tu vai pegar Uma forma geométrica E vai botar Uma cor diferente Do teu traço Meu traço é preto Então eu vou botar Uma cor vermelha Só pra dar um contraste Vou vir aqui ó E vou preencher Todo o meu desenho Vou até passar dele Aqui um pouquinho E aqui nas camadas Eu vou vir aqui ó Aqui tá mostrando Que tem o vermelho Tem o Pathfinder Escrito lá em cima E tem o grupo Que tá tudo junto né Que eu soldei tudo Eu vou vir aqui Nesse meu retângulo aqui E vou levar ele Lá pra baixo Do meu grupo ó Levei pra baixo Cuidado pra não soltar Ele dentro do grupo aqui ó Leva pra baixo Beleza? Levei pra baixo Eu vou selecionar Os dois aqui ó E vou vir aqui No meu Pathfinder E vou botar no dividir Olha só o que vai acontecer Eu vou clicar no dividir A princípio Pô o palestino Não aconteceu nada Mas eu vou selecionar ele E vou dar um Ctrl Shift G Pra desagrupar Porque ele agrupou Com o dividir O que eu vou fazer? Deletar aqui ó Vou clicar na parte de fora E vou deletar O meu desenho Ele já tá Todo pintado Onde não tem cor Pode deletar né Mas ele já tá Todo pintado Então Ele pintou De uma maneira Muito rápida Preencheu O meu desenho De uma maneira Muito rápida Agora o que eu poderia fazer? Simplesmente venho Clicando aqui ó E modificando Com as cores Que eu quero ó Vem aqui E bota as cores Que eu quero No meu desenho Olha só Que simples rapaziada Muito simples Vem aqui ó Seleciona com Shift Se tu quer mais de uma cor Vem aqui E muda a cor Seleciona Seleciona Shift E altera a cor Olha só mano Como é simples Eu fiz isso aqui ó De uma maneira Muito rápida A pintura foi extremamente Extremamente Como é que eu posso falar Simples de fazer Seguindo esse passo a passo Não tem erro Aqui eu tô selecionando Com Shift Pra pintar mais De uma forma Ao mesmo tempo Então eu tô selecionando Primeiro Agora eu venho aqui E boto a cor que eu quero Aí ele já vai mudar Vem com conta gotas Se quiser Ó Então é uma ferramenta mano Excelente Pra pintura Excelente Como vocês podem perceber aí Não tem mistério Seguindo esse passo a passo Tranquilo Tu vai conseguir fazer Uma Uma pintura aqui Com teu desenho Transforma de traço Pra preenchimento Mano Fechou todas Olha aí ó mano Uma pintura no Pathfinder Excelente Beleza Então Pathfinder É uma ferramenta Muito boa mano Não só pra pintura né Pra diversas outras coisas Ela junta formas né Vamos dizer que eu tenho aqui Eu tenho essas duas formas Tá Se eu clicar aqui Ele vai juntar ó Fez uma forma diferente Se eu clicar agora Nesse aqui Ele vai cortar ó Porque o de cima Vai cortar o de baixo Eu tenho vídeo de Pathfinder Vou deixar o cardzinho Pra vocês aqui em cima também Pra vocês olharem E daí eu falo especificamente Do Pathfinder E como ele pode te ajudar Em determinadas situações De criação de logo De vetorização De imagem De desenho Enfim É uma ferramenta muito boa Mas essas são as quatro ferramentas Maravilhosas mano Então Ferramenta Pentool Ferramenta Lápis Ferramenta Shift W E ferramenta Pathfinder Essas são as quatro ferramentas Maravilhosas Pra quem gosta de ilustração E design Aqui no Adobe Illustrator Beleza? Se tu gostou desse vídeo Deixa o teu likezão aí É muito importante Muito importante teu like Ajuda demais Nós aqui no canal mano Porque ele engaja Nosso vídeo aqui no YouTube Ele deixa nós ranqueadinho lá Pra chegar Lá no topo de vagabundo Então Mano Deixa o teu like Deixa o teu comentário Eu quero saber se tu gostou desse vídeo Quero saber se tu tem alguma dúvida Se tu quer alguma sugestão de vídeo Comenta aí E mano Te inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Te inscreve no canal Meu guri Beleza? É nóis mano Valeu E Salam Aleikum Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma